Olá pessoal, para o nosso vaso meia bola rústico, nós vamos pegar de um prato desse em cozinha, um pedaço de papelão, só para servir como molde, a gente risca, e vamos cortar isso aqui. Então, com o nosso círculo já cortado, aqui eu passei o papel filme, pessoal, que está aqui, e vamos usar agora areia, vamos fazer uma montanha de areia. Eu não peneirei, deixa a areia úmida. Mas quem quiser peneirar, é a gosto de vocês. Então, com a nossa montanha já pronta, areia é só dar uma demarcaçãozinha, e vamos agora preparar a massa, certo? Então, a massa aqui, pessoal, eu usei aqui, a medida foi de um por um, e cola, foi uma medida daquelas de pote de sorvete, certo? E uma de cimento, e cola, aí eu botei a olho mesmo. E vocês, eu fiz esse tanto aqui, mas vocês em casa, vocês podem fazer do tamanho que vocês for fazer o vaso de vocês, essa bola. Aqui é com quem é grande. Então, eu vou mexer com aqui a massa. Deixe ela, não deixe ela nem mole, e mais nem dura. Porque senão, ela não vai servir para a gente modelar, certo? Eu vou só preparar ela aqui, e volto com vocês, com ela pronta. Então, gente, pra mim, eu tô sem luva hoje, que vocês me desculpem. Ó, pra mim, assim, ela fica muito pra modelar, certo? Vou reservar aqui no canto, e trazer de volta a nossa base. Então, vamos preencher toda essa parte, mano. Pronto, aí, com a ajuda da, da água, ó. E da faquinha, vai só. A lição da bola. Aliás, a meia bola, né? Aqui, eu quero que abra aqui, ó. Não vou usar marcação nenhuma, vai ser no olho mesmo. Vai, bom, aqui, dar uma certadinha. Vai, bom, aqui, dar uma certadinha. Vamos abrir mais uma, aqui, assim, ó. Feito uma gota. Ou, então, uma folha. Aí, tira do mesmo jeito que eu tirei essa, certo? Deixa eu, vou tirar essa aqui, e eu volto com vocês. Então, vai só acertar. Pessoal, eu fiz esse daqui também, ó. Só que eu pensei que estava gravando, só que descarregou. Mas é do mesmo jeito que faz o, essas outras aberturas. Certo? Então, por enquanto, aqui é só, isso aqui, né? Espera por 24 horas para secar. E vamos fazer a outra parte da bola. Que é a parte de dentro. Pessoal, eu esqueci de ver vocês, ó. Que aqui é abrir, faz que fiz a drenagem da água. Só fiz cortar aqui, ó. Que foi até lá onde alcança a terra. Agora vamos fazer a outra parte. Aqui. Vamos lá. É... Eu desenhei aqui, ó. O círculo que ficou maior. Certo? É aqui, ó. É aqui que eu posso ir a minha massa. Vamos lá. Pronto pessoal, aqui já é a parte onde nós vamos encaixar a bola. Qualquer erro que tiver, a gente vai ajeitando com a massa de cimento, aí tem arame galbonizado ó, torci e isso pra prender, aí que vou fazer ó, vou colocar aqui ó, só pra dar uma segurança melhor, certo? E esse eu vou colocar aqui. E esperamos por 24 horas, pra gente começar a montar tudo. Então pessoal, passado aqui o tempo de secagem, que é 24 horas, vamos nos informar isso aqui, ver como foi que ficou, para que dê certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar isso aqui. Ai. Vamos ter que tirar toda essa areia aqui. Nossa pessoal, a nossa peça já pronta ó. Já lavei, aqui é a nossa base que eu já botei cimento, o cimento já pra colar. Peguei o cimento e fui colocando aqui. Aqui já está molhada a nossa base. Então vamos centralizar ela, aonde a gente quer né, que fique. Quero que ela fique assim. Aqui. Chumbar né. Então vamos chumbar essa peça aqui. Aí vai pegando mais massa e vai passando aqui do lado ó. aqui. Aqui. E aí uma peça na outra então isso eu já farei nela todinha ela tem que ficar assim tem que ficar assim aí depois disso pronto aí a gente dá só uns acabamentos feito lixo, essas coisas todinhas certo? então a massa que eu usei aqui foi um por um uma de cimento uma de areia e cola eu vou terminar de preencher aqui e volto com vocês olha só pessoal, vamos precisar também dessas pedrinhas de aquário pra gente decorar cola certo? e vamos começar a fazer aqui nossa decoração vou fazer com bolas aí vou colocando aqui com os tijolinhos fazer um tijolinho redondo não precisa ser igual chegar aqui, faz uma leve abertura e aí vai colar então esse processo que eu estou fazendo aqui eu vou fazer em toda meia bola vai ficar uma coisa mais bonita que é esse processo ele tem que ficar assim olha só eu vou arrodear todos os... onde eu vazei pra voltar com vocês olha só já deu certo aqui agora vamos preencher esses aqui e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Porque a decoração fica mais a critério do que vocês, certo? Eu vou tirar o excesso aqui onde eu botei essa lua. Eu não quero que fique esse excesso não. Eu vou e tiro. Eu vou só... A lisão daqui. Eu vou tirar o excesso aqui, ó. Tira. Segura a pedra, ó. E vai ajeitando. Aqui já está o furo da drenagem. Aqui, ó. O furo da drenagem da água. Nessa outra... Aonde eu vazei aqui, ó. Eu não vou colocar nada. Eu vou deixar assim mesmo. E agora eu vou esperar por 24 horas pra secar. E a gente vê como vai ficar, né? Então, pessoal, olha só como ficou o nosso vaso pra parede. Certo? Nesse momento aqui eu não potei. Eu terminei agora. E... Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Que foi uma ideia desse vaso aqui pra parede estilo bola. Aí fiz três furos, né? Como tá no passo a passo. E finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Comente. Compartilhe. E se inscreva. Muito obrigado a meus inscritos. Certo? E... Um beijo. E fique com Deus. Grandemente. Um forte abraço, viu? Um beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto